Agora, eu vou falar sobre a autenticação aqui no Largo. Nesse nosso caso aqui, por exemplo, nós temos hoje a nossa gestão de produtos, onde listamos, fazemos pesquisa, editamos e fazemos todas as operações relacionadas ao produto. Porém, veja que qualquer pessoa que acessa o nosso projeto aqui, que seria, por exemplo, a URL do nosso projeto, o domínio, barra products, ele consegue fazer as operações de produto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos restringir que apenas pessoas autenticadas possam, então, no caso, fazer a gestão de produtos no nosso sistema. Então, para isso, nós vamos utilizar o Midware do Largo, o Midware Alpha, para garantir isso. E mais do que isso, nós vamos trabalhar com toda a parte de autenticação do Largo. Diferente do que eu fiz até agora, que até agora eu não mostrei na parte de documentação do Largo nem nada, nesse ponto específico, eu quero mostrar a documentação, porque, diferente das outras partes que é compatível às versões do Largo, a parte de autenticação tem suas particularidades das versões. Nesse curso que eu estou trabalhando a versão 6, então, ele trabalha de uma forma, nas versões anteriores, 5.8 para trás, ele tem outra forma de trabalhar, das 5.8, 5.3 até 5.8, tem uma forma diferente de trabalhar, 5.2, outra forma, e da 7, agora, ele tem uma nova forma de trabalhar. Então, por isso que eu quero mostrar aqui. Não uma nova forma na 7, a 7 é a mesma forma da 6, porém, na 7 muda as versões. Então, por isso, é importante a gente se atentar à documentação. Então, vem e acessa a documentação do Largo, você pode pesquisar aqui por Authentication, ou pode vir aqui em Documentation. Vem aqui na parte de segurança, Security, Authentication. Veja que ele tem tudo muito bem documentado aqui. É importante ler esses avisos dele aqui, o que eles falam, enfim. Ele fala algumas constrações sobre o banco de dados, você pode ler isso aqui, mas o que importa para a gente é isso aqui. Ao rodar esse comando aqui, ele vai criar a nossa parte de rotas e vai gerar também os nossos views. Então, o primeiro passo, eu vou fazer a instalação do pacote de autenticação do Largo. Então, só observa o projeto antes, veja que não tem nenhuma alteração aqui, como a gente está versionando o nosso projeto para cada alteração. Então, veja o jeito que está hoje. Ainda bem, a gente vê o que mudou aqui. Então, vem aqui e roda esse comando para fazer a instalação do nosso pacote, Largo, Wipe. Veja que no meu caso aqui deu um erro, é bem importante esse tipo de erro aqui. Muito bom ter acontecido isso. Eu acabei de falar da versão e acabou no fim que eu não me atentei a ela. Veja que tentou instalar aqui a versão 2. E essa versão do Largo aqui, ele espera a versão 1 desse pacote. Então, o que a gente tem que fazer? Como eu disse, se atenta à versão. Então, como eu estou trabalhando com a versão 6, ele trouxe aqui para a documentação da versão 7, você vem aqui e pega da versão 6. Então, você faz de acordo com a versão que você estiver trabalhando. Na versão 6, eu tenho que fixar que eu vou instalar com a versão 1. Então, está aqui a versão 1. Então, copio aqui novamente o comando. E faço a instalação novamente. Feito. Instalou aqui agora com sucesso, dessa vez. Se voltar agora o nosso projeto, para conferir o que mudou aqui. Veja que por hora, ele simplesmente instalou aqui a dependência. O simples fato de fazer isso não muda nada no nosso projeto. Agora, para gerar as rotas aqui, as views, enfim, eu preciso só dar esse comando aqui, que vai gerar nossos arquivos. Gera o nosso scaffold com sucesso, ou seja, o scaffold de autenticação. Agora, se eu atualizo aqui, veja que tem mais mudanças. Conferir aqui nas rotas, no nosso web, veja que vai adicionar aqui, off-route. Então, vamos ver lá para baixo. Está aqui o nosso off-route. E adicionar esse barra home aqui, porque a rota aqui vai redirecionar depois da autenticação. Criou também um controller, que é exatamente esse controller aqui. Eu vou deletar esse controller, eu vou deletar essa rota aqui daqui a pouco, porque eu não vou trabalhar com essa... Ou seja, quando autenticar, eu não vou redirecionar para a barra home. Eu vou redirecionar para a barra products, por exemplo, ou barra admin, para onde você quiser. Então, aqui... Vou deixar isso aqui por enquanto, porque eu quero só mostrar aqui como mudou. Então, dentro de revistas também, veja que ele incluiu o que identifica alguns arquivos aqui, ou seja, esse arquivo com as variáveis, com algumas cores, enfim, pré-definidas. Ele incluiu o que dentro de views, todo o escape de autenticação, ou seja, aquele arquivo home, que é para onde vai redirecionar depois de autenticar. Eu vou remover isso depois. Layouts aqui, ele trouxe o template na parte de login. Está aqui. Template de login. E dentro de alfa, tem todas as views de autenticação. A view de login, a de registro, que faz o cadastro, a que verifica a senha, caso você utilize esse recurso, a de password, password confirmation, enfim. Então, tem todas as views aqui, então você pode ver que aqui mudou. E agora, eu já consigo, então, trabalhar com autenticação. Simplesmente isso, eu consigo trabalhar. Ainda não vai estar bonito visualmente, mas já vai dar para trabalhar aqui. Veja que aqui eu utilizo a nossa view padrão, que é aquela view welcome, para exibir a home aqui do nosso site. Então, veja que ele incluiu aqui, aquele login. Não incluiu, já tem essa opção aqui. que se não tiver autenticado, manda para a home, enfim. Que são essas opções aqui. Veja que agora tem o meu login, e eu registro. Se eu ver aqui em login, por exemplo, ele vai mandar para a rota barra login, e aqui já tem meu formulário para mim fazer login. Veja que legal. E aqui hoje eu consigo fazer a autenticação. Lembra quando a gente escolheu o nosso seeder lá atrás, lá nas aulas anteriores, que nós já criamos um usuário de full? Você conferir com o meu banco de dados, Vem na tabela de users. Eu criei um não só um seeder, que eu criei também um factor, para inserir aqui usuários fakes para a gente. Então, se conferir aqui o nosso projeto, andando em database, factor, temos aqui o nosso user factor, que insere aqui os usuários. Certo? Insere todos esses usuários com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso pegar qualquer usuário aqui, para autenticar, vou pegar esse usuário aqui, o e-mail dele. Então, eu vou copiar aqui o e-mail dele. Vou colocar aqui. E assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei os dados com sucesso, me redirecionou para a barra home. Veja que está aqui. Eu estou naquela rota barra home. Depois eu vou mudar essa lógica aqui. Mas eu estou autenticado. Então, já funcionou com sucesso. Está aqui mostrando o nome do usuário que está autenticado. É justamente esse cara daqui, essa pessoa, esse usuário fake. Se eu clicar em logout, eu faço logout. Posso me registrar também. Então, eu posso colocar meu nome, o e-mail, meu password aqui. Já vai cadastrar esse novo usuário perfeitamente. Um ponto aqui, interessante já de lembrar. Se eu ver aqui no arquivo web.php, eu posso, por exemplo, desabilitar esse register. Posso passar aqui, register. False. Ele já vai desabilitar isso. Legal. Então, isso aqui eu já desabilito o meu register. Só para ver aqui. Veja que já fala que não, essa rota não existe, não é suportado aqui, o nosso register. Então, por exemplo, você vê aqui, veja que não tem nosso register mais. Eu já desabilitei o registro. Isso que é interessante, por exemplo, se você tem uma área administrativa, que você vai cadastrar seus usuários dentro dela, a partir do momento que você estiver autenticado, então você desabilita o registro, porque se não, dessa forma, com o registro habilitado, qualquer pessoa poderia ser cadastrada no seu sistema. Depender do caso interessante, dependendo do caso não interessante. Isso vai de cada sistema. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar aqui. Então, o nosso login já está funcionando perfeitamente. Veja que já está funcionando. Se eu tento acessar o nosso produto aqui ainda, então, veja que eu vou acessar aqui os nossos produtos, ele continua acessando. Porém, se eu quiser restringir que apenas os usuários autenticados podem acessar aqui, o que eu posso fazer? Então, temos aqui os nossos produtos. Vamos ver aqui. Então, veja que os nossos produtos estão aqui. Está dentro desse grupo de rotas aqui. E aqui, eu posso, por exemplo, está aqui nos nossos produtos. Na verdade, não é aqui. Ah, nosso produto está aqui, esse vSource. Eu posso aplicar um midware, como eu já tinha feito antes aqui, um midware diretamente no nosso vSource, passando em midware off. Eu mesmo posso aplicar nesse cara daqui também. Posso encadear os métodos aqui. Midware off. Então, com isso aqui, eu já garanto que apenas usuários autenticados podem ter acesso a nossas rotas aqui de produtos. Então, se eu tento acessar aqui agora, vai me redirecionar para a barra login. Perfeito. Eu posso aplicar esse midware aqui, tanto faz. E eu também posso aplicar ele num grupo de rotas, como eu fiz aqui abaixo, mostrei em aulas anteriores. Posso aplicar ele dentro de um grupo de rotas, que com o midware, e passo os midwars aqui. Ou posso também aplicar esse midware diretamente no controller. Eu prefiro deixar aqui nas rotas, acho que fica mais organizado. Ok. Então, aqui eu já vejo que já estou garantindo que apenas usuários autenticados podem acessar a nossa pasta de gestão de produtos. Se eu autentico agora, vou pegar novamente esse usuário aqui. Ele vai me redirçar para a barra home aqui, só que eu vou mudar uma configuração. Se você abrir aqui, dentro de providers, dentro de app, isso aqui mudou na versão 6. Na versão 6, ele mudou isso daqui. Antigamente, nas versões 5.8 para trás, você tinha que acessar os arquivos de autenticação em si, que fica aqui dentro de controllers, auth. Aí tem que ir o login, registrar. Então, você precisa vir aqui, se quisesse mudar para onde vai redirecionar depois de autenticar, por exemplo, precisa vir aqui, mudar o valor dessas variáveis. Aqui, na verdade, já está dessa forma, mas, nas versões, algumas versões do lado, você tem que vir aqui dentro de app, providers, route service provider, e ele tem aqui uma constante home. Então, ele está aqui uma constante home, que está fixado, a versão, ou seja, está fixado para onde vai redirecionar. Nesse caso aqui, não tem isso, não tem problema. O que a gente faz, então, para resolver isso? Se você puder dar a versão 6, para trás, é dessa forma. Na versão 7, então, já tem essa nossa, essa constante que é dentro de route service provider. Então, a gente vem aqui nos nossos controles, então, dentro de app, http, controllers, auth, você vai vir aqui dentro de register, vai falar, depois que cadastrar, eu quero redirecionar para, por exemplo, a admin. Só um exemplo. depois que fizer login, eu quero que redirecione também para barra login. Depois que confirmar a senha, então, eu quero que redirecione para barra login. No password, esse que não precisa, o reset password, também eu posso colocar aqui barra login. No verification, posso colocar também para redirecionar depois que verificar a senha para barra login, não, barra admin. Estou colocando errado. Depois que cadastrar, confirmar a senha, enfim, tudo eu mando para barra admin. Perfeito. Então, aqui eu já defini os redirecionamentos. Outro ponto interessante também, se eu conferir aqui dentro dos nossos midwars, dentro de app, http, midwars, tem aqui, esse redirec, if authenticator, ele, por exemplo, se eu tentar acessar a nossa rota barra login e eu já estiver autenticado, nesse caso aqui, ele vai tentar me mandar para barra home. Como eu falei que eu vou escolher essa rota barra home, ele vai falar, quando eu estiver autenticado, me manda para products. Que podia ser, por exemplo, barra admin também. Perfeito. Resolvi todas as questões de redirecionamento aqui. Então, agora, se eu vier aqui me autenticar, ele vai me mandar para barra, ou seja, se eu conferir nosso login controller, vai mandar para barra admin. Por enquanto, eu vou colocar barra products, porque eu não tenho essa rota barra admin. Autentiquei, vejo que mandou para barra products. Perfeito. Então, já está funcionando com sucesso. E se eu tento acessar o login aqui, ele vai entrar nesse nosso midwars, vai verificar todo o autenticado e vai me mandar para barra products. Então, se eu tento acessar aqui, barra login, me mandou para products. Perfeito. O nosso sistema de autenticação já está funcionando com sucesso.